Patrick, 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 você já está pronto para caçar água viva? Eu estou aqui! Tome a sua rede. Ora vamos, Patrick, as águas-vivas não se pegam sozinhas? Primeiro eu tenho que esconder a minha caixa secreta. Caixa secreta? Você nunca me contou sobre a sua caixa secreta? Ei, tira a mão, Bob Xereta! Esta é a minha caixa secreta. E além disso, se eu te mostrasse o que tem dentro, não seria mais uma caixa secreta. Ah! Oh, Bob Esponja, se você pudesse ver o que tem dentro da minha caixa secreta, mudaria toda a sua vida. Tudo bem, Patrick, eu já sei tudo sobre segredos. Ah, sabe, é? Eu tenho um montão de segredos. Como o quê? Bom, não é segredo, que a melhor coisa sobre um segredo é contar secretamente para alguém o seu segredo. E aí, adicionarem segredo, outro segredo à sua coleção secreta de segredos, sabia? Mas secretamente. Quero saber um dos meus segredos? Eu quero! Ah, vejamos. Você sabia que é o meu melhor amigo? Não sabia. Vamos ouvir mais um! Legal! Secretamente, eu sou um pouco ingênuo. Nossa! Nunca mais vou olhar pra você do mesmo jeito, Bob Esponja! Nossa! Me conta mais alguns segredos! Tá legal. Eu adoro trabalhar no ciricascudo, durmo de sapatos, gosto de geléia nos dois laços da torrada, tenho uma biblioteca ultrapassada, acho que caçar água viva e fazer bolhas é o máximo, eu morro meio de lado, nunca me atrasar pro trabalho, eu já disse a palavra da moda, adoro dançar com os anúncios de leis de trânsito, ainda não tenho carteira de motorista, estou mais pra pequeno e estou usando três cuecas agora. Nossa! Eu nunca poderia ter imaginado. E agora você me mostra o que tem dentro da sua caixa secreta! Não, Bob Esponja, não! Só eu posso saber e você nunca pode descobrir. Você pode ser um livro aberto, Bob Esponja, mas eu sou um pouco mais complicado que isso. As maquinações internas da minha mente são um enigma. Um... 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 Tchau.